Seja bem vindo aqui no canal eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você confeccionar esse tapete oval com sobras de fio. O meu tapete tem 48 centímetros de largura, 98 de comprimento, mas no vídeo eu ensino pra você como fazer ele com tamanho diferente caso você queira e isso é super fácil, aliás aqui no canal tem um vídeo explicando como calcular a quantidade de correntes para fazer exatamente o comprimento que você precisa e eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo para facilitar. Para fazer o meu tapete utilizei sobras de fio barroco Maxcolor nº 6 mas você pode utilizar qualquer outro tipo e numeração de fio o importante que todas as obras têm sempre a mesma numeração para não dar diferença e na altura dos pontos. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 milímetros e na hora de cortes e acabamentos eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Eu espero que você goste do vídeo se você gostar se inscreva aqui no canal se você já está inscrito compartilhe esse vídeo e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Comecei o meu trabalho fazendo um cordão com 50 centímetros de comprimento e nem precisa contar a quantidade de correntes porque depende muito das suas correntes. Se você fizer o ponto mais apertado vai precisar de mais correntes para fazer o mesmo comprimento e se você fizer os pontos um pouco mais mais alongado vai precisar de menos correntes para atingir esses 50 centímetros. Como não precisa contar a quantidade de pontos então é só você fazer um cordão de correntes e depois medir se tem aí os 50 centímetros e aí você pode seguir o mesmo passo a passo que o tapete fica com o mesmo tamanho. Aqui no canal eu tenho um vídeo explicando como fazer aí o tapete com comprimento e largura que você precisa. Vou deixar o link dele aqui em cima e na descrição do vídeo mas se você tiver alguma dúvida pode deixar um comentário que eu ajudo você. Após fazer então esse cordão com 50 centímetros eu vou fazer mais três correntes 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e vou voltar na quarta corrente e vou fazer um ponto alto. Ficou assim agora vou seguir fazendo ponto alto nas correntes desse cordão inicial até chegar na penúltima corrente. Na última corrente eu vou fazer a parte oval então eu vou seguir fazendo ponto alto até a penúltima corrente e na hora de fazer aqui na última corrente eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando na penúltima corrente fazendo ponto alto então em todas as outras correntes ficou sobrando somente uma corrente nesse cordão inicial fiz ponto alto em todas as outras aqui olha na última corrente eu vou fazer um total de sete pontos altos quando eu começar a fazer esses pontos altos nessa mesma corrente ela vai abrir um pouco assim mas não se preocupe depois é só puxar ponto de fio inicial e fechar essa corrente que ela funciona como um anel mágico. Então aqui dentro dessa corrente vou fazer um total de sete pontos altos um ao lado do outro eu fiz um ponto alto vou laçar o fio na agulha vou no mesmo lugar vou buscar o fio ajusto para que ele fique um ao lado do outro e não um em cima do outro não é para não ficar torta aqui a parte oval faço ponto alto esse já é o segundo o terceiro o quarto veja que vai abrindo aqui essa corrente não se preocupe depois a gente consegue ajustar 4 5 5 7 pontos altos vou puxar a ponta de fio inicial para ajustar aqui essa corrente que ficou abrindo após os sete pontos altos olha tenho aqui um total de sete pontos altos então na parte oval 1 2 3 4 5 6 7 vou laçar o fio na agulha agora vou seguir fazendo ponto alto em cima de todas as correntes ou seja no pé desses pontos altos que eu fiz na outra lateral e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio depois você pode até deixar uma sobra no avesso e aí dividir em dois e cortar amarrar bem cortar que dá certo também aqui eu vou fazer somente um ponto então em cada ponto de base somente nas correntes da ponta do tapete é que eu faço um total de sete pontos nas outras correntes eu vou fazer somente um ponto ou seja vou seguir novamente com ponto alto nos pontos de base até chegar no penúltimo na penúltima corrente né como na última corrente eu comecei fazendo um ponto alto voltando aqui na quarta corrente eu já tenho aqui olha como se fossem dois pontos altos no mesmo lugar não formado por corrente mais um ponto alto então eu vou seguir aqui olha até chegar nesse penúltimo ponto e aí nesse último onde já temos dois pontos eu vou completar os outros sete pontos para formar a parte oval novamente tá até lá então eu vou seguir só com ponto alto em todos os pontos de base quando tiver chegando na parte oval novamente eu mostro para você como fazer também eu já estou chegando na direção do penúltimo ponto fazendo ponto alto então na direção de todos esses pontos altos quando chega na direção do último ponto olha do último ponto alto eu fiz esse ponto aqui voltando né após as três correntes fiz ponto alto na direção da quarta corrente que essa daqui né eu não vou utilizar essas correntes aqui como contagem para um dos pontos altos e nesse mesmo ponto eu preciso completar sete pontos altos para que fique exatamente igual o que eu fiz na outra ponta do tapete então eu vou considerar que eu tenho somente esse ponto alto que eu fiz após as correntes os pontos que eu vou fazer agora você já vai esconder essas correntes aqui vou só completar sete pontos altos contando com esse então já tem um vou no mesmo lugar faço ponto alto 2 laço fio na agulha aqui sempre do mesmo jeito olha vou fazer e ajustar para que fique um ao lado do outro 3 e já vai começar agora esconder essas correntes que eu fiz antes do ponto alto 4 e mais um 5 e 6 mais um ponto aqui ainda no mesmo lugar 7 pontos altos veja que esses últimos pontos já ficou escondendo as correntes né as três correntes então aqui é só finalizar na direção do ponto alto que foi feito após as três correntes veja que desta forma olha eu tenho aqui um total de sete pontos altos nesse mesmo lugar que fazendo a parte oval um dois três quatro cinco seis sete pontos mas para ficar ainda mais discreto não vou fazer essa finalização assim com um ponto baixíssimo então aqui olha quando ficar faltando só a finalização eu vou alongar esse fio vou deixar até uma sobra de fio suficiente para que eu faça esse acabamento já que vou trabalhar sempre cada volta com uma cor diferente então eu vou precisar fazer esse acabamento em todas as voltas em todas elas é feito exatamente igual tá aqui olha quando chega no último ponto vou colocar esse fio numa agulha de tapeceiro se você não tiver você pode fazer é passar esse fio com agulha de crochê mesmo nesse caso eu vou pular esse ponto vou em cima do próximo e vou pegar de trás para frente desse jeito passo todo o fio veja que eu vou fazer essa parte aqui ficar em cima desse último ponto aqui que completa os sete pontos na parte oval agora vou passar em cima do último ponto alto que eu fiz e vou passar aqui olha dentro do ponto alto que completa os sete pontos e já saindo com esse fio lá para a parte de trás quando eu puxar aqui que ajustar esse ponto ele vai formar aqui o alto desse sétimo ponto para que fique exatamente igual todos os outros tá então agora deixa eu só conferir novamente aqui olha no espaço da última corrente eu tenho um total de sete pontos altos 1 2 3 4 5 6 7 e essa ponta de fio aqui na parte de trás eu vou até deixar na agulha assim que eu vou começar a próxima volta e depois eu continuo escondendo ele aqui olha sempre escondendo com os pontos altos depois eu divido ele em dois e amarro na parte de trás se você quiser pode fazer a finalização aqui basta costurar ele aqui na parte de trás eu vou só esconder nesse acúmulo de fio que formam é que forma essa parte oval vou só esconder aqui um pouco mais é bom que dá até sustentação aqui na parte oval eu vou costurar ele indo para outra parte aqui do tapete da outra lateral isso você vai fazer em todas as voltas tá essa finalização já que vamos trabalhar com cores diferentes mas se você quiser trabalhar só com uma cor não precisa cortar esse fio desse jeito é só começar a próxima volta e depois só quando for trocar de fio ou só quando finalizar a volta que você vai a o tapete que você vai fazer esse acabamento veja que eu escondi aqui parte desse fio vou dividir em dois tá você pode fazer desse mesmo jeito caso você queira ou dividir aquele em dois eu estou mostrando aqui com detalhes a forma que eu estou fazendo porque todas as pontas de fio quando eu for trocando agora de cor eu vou fazer a finalização desse jeito tá dividir aqui vou tirar um uma dessas pernas de fio da agulha para que fique a sobrar que na agulha eu passe mais um fio para dar sustentação veja que eu desmanchei até o final vou passar aqui um fio somente para dar sustentação para fazer esse nó e agora eu vou amarrar bem aqui antes de cortar a sobra aqui sem medo que não vai soltar não vai ficar soltando essa ponta de fio e também fica bem discreto aqui no avesso da peça também aqui na frente então nem aparece olha eu tenho aqui os sete pontos altos feitos no mesmo lugar formando a parte oval as próximas voltas começam e terminam sempre do mesmo jeito e eu já vou trabalhar então com fio de cor diferente eu vou segurar esse fio com a mesma mão que eu estou segurando a agulha vou deixar uma sobra de fio desse jeito segurando então com a mesma mão vou deixar a agulha na parte de cima do fio e vou lançar esse fio duas vezes na agulha aqui você pode começar em cima de qualquer um dos pontos altos mas o interessante é não começando a parte oval tá aqui na lateral do tapete pode ser em cima de qualquer um dos pontos eu vou começar mais ou menos aqui próximo da parte oval para facilitar explicar já os pontos da parte oval vou introduzir a agulha em cima de qualquer um ponto alto e vou buscar o fio que vem do novelo alonga um pouco essa laçada busca o fio novamente passo em duas laçadas busca o fio novamente passo em mais duas laçadas e aí eu tenho aqui um ponto alto olha exatamente igual todos os outros pontos esse é o falso ponto alto né vou deixar essa ponta de fio aqui para fazer o acabamento no final vou lançar o fio na agulha e vou seguir com ponto alto independente do comprimento que você fez o seu tapete você vai seguir com ponto alto até chegar nos pontos que foram feitos juntos veja que eu tenho aqui um total de sete pontos altos na parte oval então eu vou seguir com ponto alto até chegar no primeiro ponto dos sete que foram feitos juntos tá como eu disse independente do comprimento do tapete basta você seguir com ponto alto até chegar na parte oval onde todos os pontos foram feitos juntos em cima desses sete pontos eu vou fazer aumento em todos eles então em cada um dos pontos dos sete que foram feitos juntos eu vou fazer dois pontos altos olha eu vou fazer um ponto alto laço fio na agulha volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto e o próximo ponto alto também foi feito junto aqui na parte oval então faço do mesmo jeito faço um ponto alto laço fio na agulha volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto esse aqui olha já o segundo ponto dos sete que foram feitos juntos né no próximo no terceiro ponto também dois pontos altos no mesmo lugar um volta no mesmo lugar e faço o segundo ponto e no quarto ponto dos sete que foram feitos juntos faço também dois pontos altos um volta no mesmo lugar e faço o segundo no próximo também vou fazer em todos eles sempre dois pontos no mesmo ponto de base isso na segunda volta tá na terceira volta a gente vai começar a mudar a forma de fazer aumento mas veja que eu estou fazendo olha dois pontos 222 aqui olha ainda faltam dois pontos para completar esse set foram feitos na parte oval faço dois pontos em cima desse ponto também vou no próximo e faço dois pontos também ou ou seja fiz dois pontos altos em cada um dos sete que foram feitos juntos na parte oval veja só 1 2 3 4 5 6 7 em todos eles tem dois pontos altos no mesmo lugar tá o próximo ponto não foi feito nessa parte oval ou seja ele foi feito sozinho então eu não faço aumento de ponto em cima dele vou só laçar o fio na agulha vou em cima do ponto alto e faço ponto alto o próximo também então todos os pontos que foram feitos sozinhos eu faço somente um ponto alto somente nos pontos que foram feitos juntos na parte oval é que eu fiz aumento de pontos tá eu vou seguir fazendo assim somente um ponto alto agora em cima de todos os pontos até chegar novamente no sete pontos altos que foram feitos juntos aqui na parte oval ou seja onde tem ponto sozinho eu faço somente um ponto alto vou seguir repetindo aqui então até chegar na parte oval quando chegar na parte oval eu explico para você mais uma vez como fazer esses aumentos de pontos na volta de número 2 eu já estou chegando na parte oval novamente o que defini isso são sete pontos que foram feitos juntos no mesmo lugar né olha tem logo à frente então os sete pontos e é nesse ponto aqui então no primeiro do set que eu já vou começar a fazer os aumentos veja que eu fiz somente ponto alto em cima de ponto alta parte oval aqui ficou bem certinho e eu vou fazer exatamente igual agora na próxima ponta do tapete que essa parte oval eu vou em cima do primeiro dos sete pontos vou fazer um ponto alto laço o fio na agulha volta no mesmo lugar e faço novamente ponto alto no mesmo ponto de base esse é o primeiro então vou no próximo segundo dos sete pontos faço também dois pontos altos volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto vou fazer isso em cima dos sete pontos que eu tenho na parte oval olha sempre dois pontos altos em cima de cada um dos pontos que eu tenho formando a parte oval então vou no terceiro ponto vou fazer dois pontos também um volto no mesmo lugar faço segundo isso no terceiro ponto no quarto ponto dos sete pontos que formam a parte oval vou fazer dois pontos também eu estou fazendo um pouco mais rápido porque já é uma repetição olha mas veja que eu estou fazendo dois pontos em cima de cada um dos pontos de base somente desses sete pontos altos que foram feitos juntos estou repetindo bastante vezes para que vocês memorizam para que a parte oval do tapete fique certo eu fui aqui no próximo ponto fiz dois vou no próximo ponto faço dois também um volto no mesmo lugar faço o segundo esse aqui já o sétimo ponto então vou fazer dois pontos em cima dele também só refazer esse ponto para não ficar soltando o fio e aparecendo aqui o ponto mal feito então faço dois pontos em cima do sétimo ponto ficou assim o próximo ponto foi feito sozinho olha não faz parte desse conjunto com sete pontos que eu tenho na parte oval então aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de cada um dos pontos altos somente um ponto novamente até completar a volta deixa eu fazer que mais alguns pontos para que eu mostre que como ficou a parte oval desse lado também olha só ficou certinho a parte oval deixa eu conferir aqui os aumentos de pontos olha em cima do primeiro tem dois do segundo também do terceiro quarto quinto sexto o sétimo ponto nos outros pontos tem somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos veja que os aumentos ficaram somente na parte oval em cima dos sete pontos que eu fiz juntos no mesmo lugar tá aqui eu vou seguir então fazendo ponto alto com em cima dos pontos altos até chegar no início dessa volta e aí eu mostro para você como fazer o acabamento aqui para ficar certinho novamente né é bem parecido com o que eu fiz no com a cor amarela só muda um pouco porque eu já estou nessa segunda volta na próxima volta os aumentos já começam ficar ainda mais fáceis e aí eu mostro para você como fazer também já estou chegando no final da volta eu vou fazer então ponto alto em cima do último ponto que sobrou aqui se você não tem agulha de tapeceira só finalizar com ponto baixíssimo em cima desse falso ponto alto pegando assim dois fios olha desse jeito aqui e faça essa ponto baixíssimo para finalizar a volta o primeiro ponto mesmo sendo um falso ponto alto também fica do mesmo jeito mas para ficar ainda mais discreto então após o último ponto alto aqui e antes de finalizar olha eu vou alongar esse fio vou cortar e vou fazer esse acabamento também com agulha de tapeceiro ou agulha de costura se você não tem agulha de tapeceiro pode ser agulha de costura que dá certo também sempre do mesmo jeito tá eu estou repetindo aqui mas as próximas voltas também são do mesmo jeito vou pular então esse primeiro ponto que é um falso ponto alto vou em cima do segundo ponto alto vou pegar de trás para frente pegando os dois fios assim na parte de cima passa o fio todo para frente agora passa em cima do último ponto alto e passo olha em cima do primeiro ponto alto desse falso ponto alto saindo com o fio na parte de trás desse jeito olha agora quando eu ajustar esse ponto aqui ele vai formar essa parte de cima do ponto para que ele fique exatamente igual todos os outros com o fio na parte de trás olha veja que eu tenho a outra ponta de fio inicial então aqui é só você amarrar as duas pontas de fio juntas veja que fica ainda mais fácil né do que o acabamento da primeira volta porque nós não temos duas pontas de fio aqui você pode amarrar bem apertar os dois nós se você quiser pode esconder fazer essa ponta de fio nesses acúmulos de fio aqui para não ficar aparecendo e depois dividir em dois e amarrar essa pontinha de fio aqui é a ponta de fio inicial que eu escondi na hora na parte do avesso aqui da peça eu estou com ela que pode só cortar não precisa nem amarrar essa ponta de fio porque eu escondi bastante olha desde a parte oval eu segui se escondendo ela aqui então basta cortar essa ponta de fio e a outra que você pode esconder com agulha de tapeceiro do mesmo jeito tá eu vou deixar ela aqui depois no final eu faço o acabamento de todas as pontas de fio vou só cortar um pouco aqui para não ficar muito longa essas pontas de fio para atrapalhar que o crochê mas eu vou seguir trabalhando porque são várias voltas com cores diferentes depois eu faço o acabamento de todas elas de forma bem fácil tá a próxima volta eu vou começar também do mesmo jeito que eu iniciei essa segunda volta só muda a forma de fazer os aumentos de pontos tá então vou segurar uma ponta de fio com a mesma mão que está a agulha laço o fio duas vezes posso começar na direção de qualquer um dos pontos e faz o ponto o falso ponto alto olha depois de lançar o fio duas vezes vou introduzir a agulha busca o fio que vem do novelo passo em duas lançadas novamente em duas lançadas posso até deixar essa ponta de fio aqui para fazer o acabamento no final laço fio na agulha vou em cima do próximo ponto alto e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no primeiro ponto dos dois que foram feitos juntos na parte oval eu não preciso me preocupar aqui olha com o aumento de pontos ainda eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos que foram feitos sozinhos quando chegar na direção onde tem mais de um ponto junto no mesmo lugar é que eu vou começar os aumentos de pontos então independente da do comprimento você vai memorizar só isso você vai fazer ponto alto até chegar nos pontos que foram feitos juntos veja só os dois próximos pontos foram feitos juntos no primeiro ponto eu vou fazer somente um ponto alto e no segundo ponto dos dois que foram feitos juntos eu vou fazer dois pontos altos olha faço o primeiro laço fio na agulha volta no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto ficou assim então os dois próximos pontos também foram feitos no mesmo lugar então vou só repetir no primeiro ponto eu faço somente um ponto alto vou para o próximo ponto e faço dois pontos altos no mesmo lugar um volta no mesmo lugar e faço o segundo ponto eu vou para o próximo ponto também foram feitos dois pontos no mesmo lugar só vou repetir então sempre do mesmo jeito independente da volta o aumento de ponto fica sempre na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos na volta anterior veja só vou para o próximo ponto também foram feitos dois no mesmo lugar faço ponto alto no primeiro no segundo faço dois pontos no mesmo lugar um volta no mesmo lugar e faço o segundo vou repetir até completar nos sete pontos que eu fiz de aumento na volta anterior na hora no próximo ponto faço um ponto alto no primeiro faço dois pontos no mesmo lugar no segundo ponto dos dois que foram feitos juntos e o próximo também foram feitos dois pontos no mesmo lugar então faço dois pontos no segundo dos dois cheguei aqui na direção do último aumento de pontos olha os dois pontos feitos no mesmo lugar vou fazer ponto alto em cima do primeiro e faço dois pontos na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos veja que ficou certinho que a parte oval o próximo ponto foi feito sozinho não tem dois pontos no mesmo lugar então eu faço somente ponto alto em cima de cada um dos pontos altos o próximo também então eu só vou encontrar dois pontos feitos no mesmo lugar na próxima ponta do tapete na próxima parte oval novamente aqui olha ficou certo eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos até chegar na direção dos dois que foram feitos no mesmo lugar onde tem somente um ponto eu vou fazer somente um ponto alto em cima de cada um deles na hora que chegar na próxima parte oval eu mostro para você como fazer também eu já estou chegando na parte oval novamente aqui olha eu quero relembrar para você a única regra que você precisa memorizar para que o seu tapete oval fique perfeito a regra é o aumento de pontos precisa ficar na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos na volta anterior super fácil você só precisa memorizar isso veja que logo à frente eu tenho dois pontos altos feitos no mesmo ponto de base o aumento de pontos precisa ficar sempre na direção do segundo ponto no primeiro eu faço somente um ponto alto no segundo ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar que significa o aumento de pontos deixa eu só mostrar aqui novamente olha que eu fiz ponto alto em cima de todos os pontos altos até chegar aqui onde eu tenho dois pontos altos no mesmo lugar então eu faço o aumento de pontos na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos na direção dos pontos que estão sozinhos eu fiz somente um ponto alto olha para que o meu tapete fique certinho tá então aqui eu vou seguir o próximo ponto né temos dois pontos no mesmo lugar eu vou repetir então dois pontos somente no segundo eu fiz um ponto no primeiro vou no segundo ponto de base e faço os dois pontos altos juntos como essa parte oval aqui é exatamente uma repetição da primeira né que eu expliquei certinho aumento de pontos fica sempre na direção do segundo ponto então eu vou seguir repetindo sempre fazendo o aumento na direção do segundo ponto até completar aqui a parte oval para que eu mostre para você já o resultado e aí eu confiro com você como ficaram todos os aumentos de pontos na parte oval já estou chegando então no último ponto de aumento na direção do segundo ponto eu vou fazer dois pontos altos e eu vou mostrar aqui para você que eu fiz isso em cima de todos os aumentos de pontos olha só comecei aqui fazendo dois pontos altos na direção do segundo ponto desses dois que foram feitos juntos nos dois próximos fiz ponto alto no primeiro dois pontos altos no segundo no próximo aumento de pontos fiz ponto alto no primeiro dois pontos altos na direção do segundo ponto esse próximo também olha ponto alto no primeiro dois no segundo ponto alto no primeiro dois no segundo também ponto alto no primeiro dois pontos no segundo ponto alto no primeiro dois pontos no segundo os próximos pontos foram feitos sozinhos não tem dois pontos altos no mesmo lugar então faço somente um ponto alto isso aqui você vai repetir por todas as voltas independente da quantidade de voltas que você fizer é sempre do mesmo jeito aumento de pontos fica sempre na direção do segundo ponto eu vou seguir fazendo ponto alto até completar essa volta na hora de finalizar essa volta e começar a próxima eu mostro pra você como fazer também para que você possa relembrar e como são feitos todos os aumentos de pontos na parte oval independente da volta já estou chegando no final da volta que eu vou fazer o acabamento sempre do mesmo jeito eu vou fazer ponto alto até o último ponto de base e aí eu alongo esse fio para cortar e fazer o acabamento com agulha de tapeceiro mas como eu já disse você pode finalizar com um ponto baixíssimo e aí amarrar e fazer o acabamento sempre do seu jeito vou colocar esse fio aqui na agulha vou pular o primeiro ponto alto vou em cima do próximo e pego de trás para frente passando em cima do ponto pego agora em cima do último ponto alto desse jeito e passo em cima do falso ponto alto que é esse ponto alto inicial desse jeito olha passo todo o fio vou ajustar bem esse ponto ele fica exatamente igual todos os outros pontos e aí não fica a marca de onde inicia e finalizar a volta é ainda mais fácil do que fazer todo com uma só cor né porque ele normalmente deixa um pouco a marca de onde começa e termina a volta mas com as cores diferente ainda mais fácil esconder esse início final de volta aqui eu vou só amarrar duas vezes do mesmo jeito veja que eu não estou escondendo essas pontas de fio ainda mas no final eu mostro para você como fazer um acabamento ainda mais fácil com essas pontas de fio tá eu vou trabalhar todas as outras e aí no final eu faço o acabamento de todas elas de forma bem fácil mas com esse nó já não desmancha se você quiser fazer três nó e cortar dá certo também mas como eu disse no final esse eu explico para você como esconder esse fio aqui e deixar ele ainda mais discreto as próximas voltas como eu disse começam e terminam sempre do mesmo jeito então já confio de cor diferente vou segurar e laçar duas vezes na agulha lembre-se que a agulha precisa ficar sempre em cima do fio para dar essas duas voltas e aí você pode iniciar em cima de qualquer um dos pontos altos buscando o fio desse jeito olha passando de duas em duas lançadas pode deixar a sobra de fio para amarrar com uma ponta de fio quando completar a volta e aqui eu vou seguir com um ponto alto até chegar no primeiro ponto dos dois que foram feitos juntos na volta anterior independente da quantidade de correntes que você fez no cordão inicial do comprimento do tapete não vai mudar nada isso aqui então não precisa ficar contando os pontos basta seguir com ponto alto até chegar nos dois pontos que foram feitos juntos veja que o próximo ponto foram feitos os dois pontos no mesmo ponto de base então eu vou fazer um ponto alto em cima do primeiro e faço dois pontos altos na direção do segundo ponto um volto na no mesmo ponto e faço o segundo ponto alto ou seja na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos que foram feitos no mesmo lugar o próximo ponto foi feito sozinho então faço somente um ponto alto o próximo ponto foram feitos dois no mesmo ponto de base então faço ponto alto em cima do primeiro um ponto alto na direção do segundo eu faço os dois pontos altos como eu disse não precisa ficar contando os pontos entre um aumento e outro só precisa memorizar que esse aumento de pontos fica na direção do segundo ponto que foi é dos dois que foram feitos juntos na volta anterior olha só somente um ponto alto fiz somente um ponto alto dois pontos no mesmo lugar então vou fazer no primeiro somente um ponto alto no segundo ponto vou fazer dois pontos altos eu vou seguir assim por toda a volta e por todas as voltas que eu fizer no meu tapete tá sempre do mesmo jeito os aumentos sempre do mesmo jeito eu vou concluir que essa parte oval para que você já veja pronto mas o aumento é sempre do mesmo jeito eu já estou chegando na direção do último aumento de pontos que eu tenho na parte oval ou seja o aumento de pontos fica sempre na direção do segundo ponto de base dos dois que foram feitos juntos então eu fiz esse aumento de pontos na direção de todos os pontos que eu tenho de aumento na volta anterior os próximos pontos foram feitos sozinho então eu sigo somente com ponto alto em cima de ponto alto antes deixa eu mostrar aqui pra você então como ficaram todos os aumentos veja que eu segui fazendo ponto alto até encontrar os dois pontos que foram feitos juntos e aí fiz o aumento de pontos olha na direção do segundo ponto desses dois que foram feitos juntos o próximo ponto foi feito sozinho então eu fiz somente um ponto os próximos pontos foram feitos dois pontos no mesmo ponto de base Então eu fiz o aumento na direção do segundo olha e do mesmo jeito ponto sozinho que somente um ponto alto dois pontos juntos fiz o aumento de pontos na direção do segundo desses dois ponto alto sozinho os dois pontos juntos com o aumento de ponto está aqui na direção do segundo ponto ponto alto sozinho não tem aumento de pontos dois pontos altos no mesmo lugar o aumento de ponto está na direção do segundo ponto do mesmo jeito aqui ponto alto sozinho aumento de pontos na direção do segundo ponto alto sozinho também o aumento de pontos na direção do segundo ponto esse é o último aumento de pontos que eu tenho nessa parte oval e eu vou seguir fazendo agora ponto alto em cima de ponto alto até encontrar a parte oval novamente e como eu disse não precisa contar os pontos então eu só preciso encontrar os dois pontos que foram feitos juntos no mesmo lugar vou seguir fazendo ponto alto quando chegar na direção dos dois pontos que foram feitos no mesmo lugar eu faço dois pontos na direção do segundo ponto do mesmo jeito procura o próximo aumento aqui está ele faço os dois pontos na direção do segundo e você vai fazer isso em todas as voltas independente da quantidade de volta está o aumento de pontos é sempre do mesmo jeito por isso é sempre muito repetitivo você não precisa mudar nada mas se você tiver alguma dúvida deixe um comentário aqui embaixo eu vou seguir fazendo assim voltas aqui no meu tapete até completar a largura que eu preciso o comprimento que eu preciso independente da quantidade de voltas pode repetir as cores pode fazer somente com uma cortar mas a forma de fazer do mesmo jeito como eu disse se precisar deixe um comentário que eu ajudo você na hora de fazer o acabamento nesse tapete eu mostro pra você como fazer também já estou completando um total de 13 voltas no meu tapete olha cada uma das voltas com uma cor diferente mas a forma de fazer sempre do mesmo jeito o aumento de pontos fica sempre na direção do segundo ponto alto dos dois que foram feitos na volta anterior então se você quiser continuar aumentando aí a largura e o comprimento do seu tapete pode continuar fazendo mais volta sempre do mesmo jeito tá na décima terceira volta eu não vou cortar o fio aqui olha após o último ponto alto eu vou finalizar com ponto baixíssimo e aí eu vou começar um contorno com ponto baixo antes de fazer o acabamento no contorno com ponto baixo não vou fazer nenhum aumento de pontos então se você quiser fazer o acabamento já partindo da última volta com ponto alto pode fazer que dá certo também porque a quantidade de pontos não vai alterar tá finalizei aqui com ponto baixíssimo vou fazer uma corrente só para dar distância para o primeiro ponto baixo esse essa corrente eu não vou utilizar para finalizar a volta e quando completar a volta vou fazer ponto baixo em cima aqui desse mesmo ponto escondendo essa corrente que eu estou fazendo de espaço tá agora sem fazer corrente sem aumento de pontos eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos eu vou aproveitar para esconder a ponta de fio que eu comecei trabalhar com essa cor na volta de ponto alto então já vou deixá-la posicionada aqui vou esconder ela com ponto baixo vou fazer ponto baixo em cima de todos os pontos altos na parte oval também do mesmo jeito somente ponto baixo em cima de cada um dos pontos sem aumento de pontos vou fazer a volta completa e mostra pra você como finalizar essa volta e começar a próxima também já estou completando a volta fazendo ponto baixo em todos os pontos de base não fiz nenhum ponto de aumento somente ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos e agora olha para finalizar a volta eu vou fazer ponto baixo na direção do ponto que eu finalizei a volta anterior lembra que após finalizar com ponto baixíssimo eu fiz uma corrente de espaço e depois fiz o primeiro ponto baixo no próximo ponto é nesse ponto baixo que eu vou finalizar mas para isso eu preciso fazer um ponto baixo na direção da corrente para esconder ela em seguida finaliza com ponto baixíssimo no ponto baixo ficou assim eu tenho aqui no meu tapete um total de 338 pontos baixos que é a mesma quantidade de pontos altos que eu tenho na 13ª volta do meu tapete tá então por isso que eu disse que se você quiser fazer o acabamento sem fazer essa volta de ponto baixo dá certo também para começar a sequência de alças vou fazer quatro correntes uma duas três quatro uma corrente para da altura do ponto baixo e três correntes para formar a alça tá então a alça na verdade tem somente três correntes vou pular dois pontos e prendo com ponto baixo no terceiro ponto de base como já tem um ponto baixo a próxima alça eu vou fazer somente três correntes uma duas três pulo dois pontos e prendo no terceiro ponto de base já tenho duas alças vou fazer a terceira alça também do mesmo jeito com três correntes vou pular dois pontos e prendo com ponto baixo no terceiro ponto de base tenho sequência de alças todas elas com três correntes a primeira fiz quatro mais porque não tinha ponto baixo a próxima alça uma alça grande com seis correntes uma duas três quatro cinco seis correntes agora vou pular cinco pontos de base prender com ponto baixo no sexto ponto um dois três quatro cinco vou no sexto ponto e prendo com ponto baixo ficou assim para fazer essa sequência eu estou utilizando um total de 15 pontos de base ou seja 15 pontos baixos veja que eu comecei fazendo um ponto baixo baixo né uma corrente para da altura do ponto baixo então vou contar um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze eu não conto o último ponto porque ele já utiliza também para a próxima sequência de alças tá então eu preciso de 15 pontos para formar essa sequência eu vou seguir repetindo essa mesma sequência três alças com três correntes alça com três correntes pula somente dois pontos e prendo com um ponto baixo novamente três correntes pulo dois pontos prendo com um ponto baixo no terceiro ponto de base novamente três correntes pulo dois pontos prendo no terceiro ponto fiz três alças menores faço uma alça grande com seis correntes uma duas três quatro cinco seis vou pular cinco pontos um dois três quatro cinco prendo com um ponto baixo no sexto ponto de base você viu que para fazer essa sequência de alças eu preciso de múltiplo de 15 aqui no meu tapete tem um total de 338 e 338 dividido por 15 dá um total de 22 mas ficam sobrando oito pontos porque 22 vezes 15 dá 330 e eu tenho 338 pontos ou seja ficaram sobrando oito então para ficar certo no meu tapete eu posso utilizar esses oito pontos que sobraram veja que nas alças grandes eu estou pulando cinco pontos então se eu fizer oito alças pulando um ponto a mais em cada uma significa que eu vou utilizar os oito pontos que sobraram e você pode fazer exatamente igual se no seu sobrar quatro pontos cinco pontos significa que quatro alças cinco alças precisa pular um ponto a mais como sobraram oito para ficar esteticamente melhor vou fazer isso na parte oval do tapete pular quatro pontos na parte oval e na outra ponta do tapete pular os outros quatro mas você pode fazer isso em qualquer parte do tapete que dá certo também tá só porque sobrou número par para ficar esteticamente melhor vou fazer isso na parte oval até chegar lá vou fazer sempre do mesmo jeito três alças com três correntes pulando dois pontos de base e alça grande com seis correntes pulando cinco pontos e quando for fazer as alças diferente na ponta do tapete eu mostro para você como fazer também já estou chegando na parte oval do tapete mas até aqui eu fiz todas as alças sempre do mesmo jeito na sequência três alças menores com três correntes pulando dois pontos uma alça grande com seis correntes pulando cinco pontos e aí fiz aqui novamente sequência com três alças olha na parte oval eu vou utilizar quatro dos oito pontos que sobraram então a próxima alça grande eu vou fazer com sete correntes uma duas três quatro cinco seis sete e vou pular seis pontos de base um dois três quatro cinco seis e vou aprender com um ponto baixo no sétimo ponto veja que nessa alça eu já utilizei um dos oito pontos que sobraram olha um dois três quatro cinco pulei seis pontos então já estou utilizando um dos pontos que ficaram sobrando tá vou fazer novamente sequência com três alças menores com três correntes pulando somente dois pontos de base essas alças menores não muda nunca tá eu só estou fazendo utilizando os pontos que sobraram nas alças grandes para que não fiquem diferente as alças menores então sequência com três alças de três correntes pulando dois pontos a próxima alça grande com sete correntes duas três quatro cinco seis sete e vou pular novamente seis pontos um dois três quatro cinco seis e prendo com um ponto baixo já fiz duas alças eu vou completar então quatro alças desse jeito aqui pulando seis pontos tá alça com sete correntes vou seguir aqui aí eu mostro para você como ficaram as quatro alças eu já estou fazendo aqui mais uma alça com sete correntes vou pular um dois três quatro cinco seis prendo com um ponto baixo no sétimo ponto deixa eu mostrar aqui como ficaram as alças então na parte oval aqui olha está a última alça que eu fiz pulando cinco pontos um dois três quatro cinco fiz sequência com três alças menores a próxima alça pulando seis pontos a primeira né sequência com três alças menores mais uma alça pulando seis pontos um dois três quatro cinco seis esta foi a segunda já utilizei então dois pontos dos oito que sobraram novamente sequência com três alças menores a terceira alça pulando seis pontos então já estou utilizando três pontos dos oito que sobraram novamente três alças menores fiz novamente alça com sete correntes pulando dois três quatro cinco seis pontos ou seja nessa ponta do tapete nessa parte oval eu já utilizei quatro dos oito pontos que ficaram sobrando na minha divisão até chegar na próxima ponta do tapete na próxima parte oval eu vou seguir fazendo as alças como eu já estava fazendo desde o início que são as três alças menores sempre com três correntes pulando dois pontos vou fazer aqui as três alças novamente três correntes pulo dois pontos mais uma vez três correntes pulo somente dois pontos e vou voltar a fazer alças com seis correntes pulando somente cinco pontos uma duas três quatro cinco seis vou pular somente um dois três quatro cinco e prendo com ponto baixo e vou seguir assim até chegar na próxima ponta do tapete na parte oval novamente quando chegar na parte oval eu faço novamente quatro alças pulando seis pontos de base e completo então a utilização dos oito pontos que sobraram você viu que sobraram oito pontos eu só faço oito alças então diferente no seu aí é do mesmo jeito a conta se sobrar em nove pontos significa que você precisa fazer nove alças assim com sete correntes pulando seis pontos de base se sobrar cinco quatro três sempre a quantidade que sobrar é a quantidade de alças que você precisa fazer diferente tá eu vou seguir repetindo o meu até chegar na próxima parte oval e aí eu mostro para você que eu vou fazer novamente quatro alças desse jeito para completar os oito pontos que sobraram eu já estou completando a volta fazendo as alças eu vou mostrar para você como ficaram as alças na na parte oval mas antes deixa eu mostrar como dá certinho finalizar eu fiz três quatro cinco seis correntes vou pular um dois três quatro cinco e vou prender com ponto baixo como eu comecei fazendo aqui quatro correntes eu finalizo com ponto baixíssimo na primeira das quatro correntes vou finalizar com ponto baixíssimo e assim fica sobrando é três correntes para formar a primeira alça né já que todas as alças alças menores são feitas com três correntes aqui após finalizar com ponto baixíssimo eu vou alongar esse fio para depois cortar ele aqui e amarrar esconder essa ponta de fio porque eu vou trabalhar a próxima volta com outra cor mas deixa eu mostrar aqui para você olha que eu fiz quatro alças uma duas três quatro pulando seis pontos de base um vou mostrar que todas elas olha um dois três quatro cinco cinco seis alça grande antes aqui eu pulei somente cinco pontos um dois três quatro cinco então essa é a primeira que eu fiz pulando seis pontos depois novamente olha segunda alça pulando seis pontos terceira alça pulando seis pontos quarta alça pulando seis pontos e depois eu continuei fazendo as alças pulando somente cinco pontos veja que assim dá certinho finalizar então já que eu fiz a divisão e utilizei oito pontos na primeira parte oval aqui eu mostrei para vocês olha essa alça aqui está pulando somente cinco pontos agora eu tenho a primeira pulando seis um dois três quatro cinco seis mais uma alça segunda a terceira a quarta alça pulando seis pontos e depois as próximas alças pulando cinco pontos novamente tá ou seja eu tenho um total de oito alças quatro em cada ponto do tapete pulando seis pontos todas as outras pulando cinco pontos assim dá certo vou cortar aqui esse fio para começar a trabalhar então com a próxima cor já na próxima volta tá veja que eu só finalizei com ponto baixíssimo e cortei o fio aqui eu posso só esconder ele um pouquinho nessa nesses pontos dessas correntes aqui só costurar ele aqui para esconder parte desse fio ou puxar ele até aqui olha no mesmo ponto de base puxar ele aqui para passar a parte de trás depois amarrar junto com a outra ponta de fio ou esconder ela com com agulha de tapeceiro aqui na parte de trás do tapete tá só puxar aqui para passar para esconder ela um pouco mais para ela não ficar soltando e depois eu faço a finalização de todas as pontas afinal de contas ponta de fio eu tenho bastante aqui mas eu mostro para você como fazer o acabamento em todas elas tá a próxima volta eu vou trabalhar com uma cor diferente mas é super fácil você só precisa amarrar esse fio em uma alça com três correntes essas alças menores e eu vou amarrar nessa alça que fica ao lado direito da alça grande ou só deixar uma sobra de fio e deixar bem posicionado na metade dessa alça e vou fazer apenas um nó não precisa amarrar mais do que isso para não formar volume aqui deixei uma ponta de fio depois a gente faz o acabamento com essa ponta de fio vou posicionar o fio que vem do novelo no dedo para trabalhar vou introduzir a agulha dentro da alça busco o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo escondendo o nó a próxima alça uma alça grande então vou só laçar o fio na agulha e vou trabalhar um total de cinco pontos altos dentro dessa alça um todos aqui dentro da alça não precisa pegar na corrente fazer um ponto ao lado do outro olha 2, 3, 4 5 pontos altos, duas correntes de espaço, 1, 2, laço o fio na agulha volto na mesma alça e trabalho mais cinco pontos altos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos ficou assim sem fazer corrente de espaço prendo com ponto baixo na primeira alça com três correntes agora vou fazer três correntes 1, 2, 3, vou na próxima alça e prendo com ponto baixo na metade da alça novamente três correntes duas três na próxima alça de três correntes também prendo com ponto baixo alto ficou assim a próxima alça é uma alça grande então laço o fio na agulha e vou trabalhar cinco pontos altos 1 e já estou repetindo então que eu fiz na primeira alça grande 2, 3, 4, 5 pontos altos 2 correntes de espaço laço fio na agulha e faço mais cinco pontos altos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sem fazer corrente de espaço prendo na primeira alça com três correntes a próxima alça com três correntes então faço três correntes e prendo com ponto baixo na metade da alça a próxima alça também com três correntes faço três correntes novamente prendo com ponto baixo na metade da alça a próxima alça é uma alça grande então é só repetir esse leque formado por cinco pontos altos duas correntes novamente cinco pontos altos aqui é importante você colocar uma superfície plano e se ficar repuxando você pode aumentar a quantidade de pontos que tem nesse leque fazer seis por exemplo duas correntes novamente seis pontos altos ou se ficar formando ondulação você pode diminuir fazer somente quatro pontos altos duas correntes e depois quatro pontos altos mas a forma de fazer aqui na parte do meio não muda nunca está independente de da alça ter 6 ou 7 correntes a forma de fazer sempre do mesmo jeito inclusive aqui na parte oval onde eu tenho essas alças aqui com sete correntes eu vou fazer do mesmo jeito cinco pontos altos duas correntes de espaço cinco pontos altos vou seguir repetindo assim por toda a volta porque é sempre do mesmo jeito na hora de finalizar essa volta começar a próxima eu mostro pra você como fazer também já estou finalizando a volta fazendo sempre do mesmo jeito independente da quantidade de correntes que tem na alça eu fiz cinco pontos altos duas correntes de espaço novamente cinco pontos altos até nas alças aqui olha que tem seis sete correntes né pulando seis pontos eu fiz também do mesmo jeito a mesma quantidade de pontos para finalizar eu vou fazer três correntes e vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta só fazer ponto baixíssimo vou alongar esse fio cortar porque a próxima volta vou trabalhar com uma cor diferente eu estou aproveitando sobras de fio né se você quiser pode fazer todas as voltas com a mesma cor vou passar esse fio para a parte de trás porque na parte de trás aqui do trabalho no avesso eu tenho a ponta de fio que eu utilizei aqui olha que eu amarrei então eu posso amarrar essas duas pontas de fio juntas vou puxar esse fio com agulha mesmo de crochê ela dá um pouco mais de trabalho para puxar assim utilizo sempre agulha de tapeceiro mas dá pra passar com agulha de crochê também na parte de trás eu posso amarrar as duas pontas juntos depois eu escondo também essas pontas de fio com agulha de tapeceiro tá isso no final vou amarrar bem aqui para não ficar soltando e eu tenho aqui duas alças então entre cada um dos leques para começar a próxima volta eu vou utilizar fio de cor diferente mas dá certo inclusive se você quiser fazer todas as voltas do acabamento com uma cor só a forma de fazer do mesmo jeito mas eu vou só amarrar esse fio em uma das alças aqui ao lado direito desse leque também deixando uma sobra de fio vou fazer somente um nó na metade dessa alça aperto bem deixei a sobra para fazer o acabamento depois vou posicionar esse fio no dedo vou buscar o fio que vem do novelo e prendo com ponto baixo nesse ponto aqui que eu finalizo a volta a forma de fazer exatamente igual vou laçar o fio na agulha não preciso esconder essa ponta de fio agora vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos ou seja dos cinco pontos que eu fiz aqui antes desse espaço de duas correntes sem corrente de espaço vou fazer ponto alto em cima de ponto alto na volta anterior eu fiz um total de cinco pontos altos duas correntes de espaço então aqui olha estou fazendo ponto alto em cima desses cinco pontos altos veja que eu fiz ponto alto em cima de ponto alto chegando no espaço de duas correntes eu vou fazer dois pontos altos um dois duas correntes de espaço laço o fio na agulha volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos um dois e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos pontos altos que eu tenho na próxima lateral faço ponto alto em cima de cada um deles tenho cinco então vou fazer ponto alto em cima dos cinco pontos altos que eu tenho na volta anterior independente da quantidade se você tiver aumentado a quantidade de pontos porque estava repuxando se tiver diminuída a quantidade de pontos você vai fazer os dois pontos altos no espaço de duas correntes duas correntes de espaço novamente dois pontos altos e fazer ponto alto em cima de ponto alto lembra até aquele ponto zig zag né que eu ensinei outro dia e postei aqui no canal aqui após fazer ponto alto em cima de ponto alto eu vou prender com ponto baixo na primeira das duas alças de três correntes que eu tenho nessa volta né tenho duas alças prendi com ponto baixo na primeira vou fazer três correntes de espaço prendo com ponto baixo na próxima alça aqui olha já fico na mesma posição que eu iniciei que é ponto baixo nessa última alça que antes do próximo leque então vou só repetir vou laçar o fio na agulha no próximo leque eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto veja que eu estou repetindo olha fez ponto alto em cima de ponto alto dentro do espaço de duas correntes eu vou repetir também dois pontos altos um dois duas correntes de espaço novamente dois pontos altos aqui no mesmo lugar um dois e vou fazer ponto alto em cima dos próximos pontos altos você viu que é só uma repetição agora eu vou seguir fazendo assim por toda a volta tá independente da quantidade de pontos que você fez para ajustar o seu ponto se você não fez adaptação a volta completa tinha sempre do mesmo jeito não vou mudar nada tá sempre dois pontos no espaço duas correntes duas correntes dois pontos ponto alto em cima de ponto alto sem fazer corrente de espaço prendo com ponto baixo faço as três correntes para formar a alça prendo com ponto baixo na próxima alça e vou seguir repetindo assim por toda a volta na hora de finalizar essa volta e começar a próxima eu mostro para você como fazer também já estou chegando no final da volta fazendo sempre do mesmo jeito ponto alto em cima de ponto alto no espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos duas correntes novamente dois pontos altos esse aqui é o último leque então após esse ponto alto vou prender com ponto baixo faço três correntes e a forma de finalizar exatamente igual a volta anterior vou fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta vou cortar esse fio e vou passar para a parte de trás para amarrar ele junto com a ponta de fio inicial dessa mesma cor eu comecei a volta aqui então na parte de trás olha eu tenho outra ponta de fio com agulha de crochê mesmo eu vou passar esse fio para a parte de trás desse jeito vou só puxar ele aqui para a parte de trás vou amarrar essas duas pontas de fio aqui junto e depois eu faço o acabamento com agulha de tapeceiro para esconder o que sobrar antes de cortar aqui olha vou fazer dois nós aqui para não ficar soltando e depois eu faço o acabamento de todas essas pontas com agulha de tapeceiro ficou assim para fazer a próxima volta vou trabalhar com a cor diferente mas a forma de fazer exatamente igual vou amarrar esse fio em qualquer uma dessas alças de três correntes que eu tenho entre um leque outro então vou só amarrar deixando uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento no final vou fazer somente um nó para que ele fique bem posicionado na metade da alça desse jeito agora vou posicionar esse fio no dedo para trabalhar introduzir a agulha dentro da alça pegar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo para esconder esse nó que eu fiz aqui no início e essa ponta de fio eu deixo aqui na parte de trás vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima dos pontos altos que eu tenho nesse leque antes de chegar no espaço de duas correntes aqui olha a forma de fazer exatamente igual a volta anterior até chegar no espaço de duas correntes eu vou fazer somente ponto alto em cima de ponto alto só quando chegar no espaço de duas correntes que eu vou fazer diferente das voltas anteriores veja que eu estou fazendo somente ponto alto em cima de ponto alto independente da quantidade de pontos que você fez na primeira volta então independente da quantidade que tenha que você vai fazer sempre do mesmo jeito só ponto alto em cima de ponto alto olha desse jeito no espaço de duas correntes dessa vez eu vou fazer dois pontos altos um dois pontos altos agora vou fazer três correntes uma duas três vou voltar em cima do último ponto alto pegando os dois fios e vou prender com ponto baixo para formar um ponto pico ficou assim laço fio na agulha ainda no mesmo espaço de duas correntes eu vou fazer novamente dois pontos altos agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos pontos altos na próxima lateral também independente da quantidade faça ponto alto em cima de todos eles né independente da quantidade de pontos que você fez nas voltas anteriores aí aqui a forma de fazer sempre igual ponto alto em cima de ponto alto eu vou fazer assim até chegar aqui no final dessa lateral olha só ponto alto em cima de cada um dos pontos chegando aqui então no final olha fazendo ponto alto em cima dos pontos altos tenho logo à frente uma alça com três correntes aqui eu vou só fazer ponto baixo após o ponto baixo eu vou só laçar o fio na agulha e vou para o próximo leque porque eu não preciso fazer alça com três correntes então só vou laçar o fio na agulha vou no próximo ponto alto já começa a fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no espaço de duas correntes onde eu vou fazer os dois pontos altos com o ponto pico veja que eu estou repetindo olha fazendo ponto alto em cima de ponto alto chegando no espaço de duas correntes novamente faço dois pontos altos um dois três correntes para formar o ponto pico volta em cima do ponto alto e prendo com ponto baixo laço o fio na agulha e faço novamente dois pontos altos nesse mesmo espaço de duas correntes e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos pontos altos da próxima lateral veja que eu estou repetindo olha fazendo os pontos altos em cima de todos os pontos sem fazer corrente de espaço vou prender com ponto baixo na alça de três correntes e eu vou seguir repetindo assim por toda a volta na hora de finalizar essa volta e fazer o acabamento nas pontas de fio eu mostro para você como fazer também já estou chegando no final da volta e se você não tem agulha de tapeceiro a finalização você pode fazer exatamente igual todas as outras voltas ou seja só finalizar aqui com ponto baixíssimo nesse ponto baixo que fizemos para iniciar a volta depois corta esse fio passa ele para a parte de trás e amarra as duas pontas juntas se você tem agulha de tapeceiro aqui olha se não tem agulha de tapeceiro só fazer exatamente igual é só puxar essa ponta de fio para a parte de trás da peça desse jeito aqui na parte de trás amarra as duas pontas juntas como eu fiz inclusive na volta anterior se você tem agulha de tapeceiro que eu vou utilizar também para fazer o acabamento na nas pontas de fios que eu deixei na parte de trás aqui do trabalho então aqui olha após o ponto alto último ponto alto eu não vou finalizar com um ponto baixíssimo é só alongar esse fio cortar e aí sim já fazer a finalização com agulha de tapeceiro veja que eu deixei aqui após o último ponto alto vou colocar o fio na agulha e agora vou pular o ponto baixo vou em cima do primeiro ponto alto que eu tenho no leque seguinte pegando de trás para frente os dois fios que tem na parte de cima do ponto alto desse jeito passo todo o fio passo dentro do último ponto alto em seguida dentro do ponto baixo que eu fiz para esconder o nó já saindo com fio na parte de trás vou ajustar bem esse fio veja que o ponto fica exatamente igual todos os outros olha com fio na parte de trás agora eu posso amarrar as duas pontas de fio juntas e depois esconder parte dele antes de amarrar bem novamente cortar as sobras vou amarrar aqui olha faço dois nós nem tirei da agulha que ainda porque essa ponta de fio eu vou continuar escondendo nesse acúmulo de fio que eu tenho aqui nesse leque para ficar ainda mais seguro né olha vou esconder parte dele sem puxar muito para não repuxar o ponto vou dividir esse fio em dois vou tirar uma parte desse fio metade dele eu tiro da agulha a outra parte que sobrou na agulha vou passar em mais um fio só para dar sustentação para fazer esse nó aqui eu posso amarrar bem cortar a sobra e eu vou fazer o mesmo com a outra ponta de fio amarrei bem essa ponta de fio também aqui eu vou cortar e eu vou fazer isso com todas as outras pontas de fio que nós temos aqui no trabalho na parte de trás olha eu vou fazer do mesmo jeito esse acabamento vou esconder parte do fio e aí vou dividir esse fio em dois e vou cortar a parte que sobrar veja que eu tenho as pontas de fio eu vou fazer sempre do mesmo jeito eu já até escondi aqui algumas vou só esconder conduzindo ele na mesma cor ou em cima da cor que está mais próximo aqui olha por exemplo esse fio olha eu esconder ele junto com esses pontos que tem a mesma cor para não ficar aparecendo lá na frente também mesmo como se ele ficasse conduzido desse jeito só para ficar mais distante de onde foi feito o nó tá não repuxa muito para não apertar esse ponto aqui você vai fazer do mesmo jeito dividir esse fio em dois como eu tirei da agulha vou colocar novamente aqui uma parte desse fio então na agulha vou passar em mais um fio só para dar sustentação para fazer o nó com essas duas pontas de fio e agora eu vou só seguir fazendo assim com todas as outras pontas de fio mas o meu tapete já tá pronto olha para quem tem dúvida eu não utilizo nenhum material para endurecer crochê ele já fica certinho eu espero que você tenha feito o seu gostado do resultado se você fizer compartilhe nas redes sociais diga que aprendeu aqui no canal blog do crochê que eu vou ficar bem feliz um forte abraço e até o próximo passo a passo e aí